7h26, eu vou de um minuto pra cada um nessa aqui, a minha bíblia diz o seguinte, logo no início do princípio que o Deus faz a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e aí eu tô pulando aqui partes pra dizer o seguinte, haja luz o consórcio luz de Maringá, formado pelas empresas Enel e Brasil e Sete em Iaria foi vencedor da primeira parceria público-privada da história aqui da cidade e começa hoje, fazer a troca da iluminação pública aqui em Maringá o serviço vai ser iniciado às 9h da manhã, eu não sei porque não, às 8h o trabalho começa às 8h, todo mundo começa a trabalhar às 8h mas vai começar às 9h, na Avenida Brasil, ali no Jardim Aeroporto é, algum sinal tem, porque tudo é por lá agora, acontece nessa cidade, tudo é por lá o contrato foi assinado no dia 29 de abril, é o primeiro contrato de parceria público-privada essa PPP da iluminação, da administração aqui em toda a sua história trata-se de uma parceria pra iluminação pública, já falamos muito disso aqui na Jovem Pan a empresa vencedora terá um ano e meio pra trocar as lâmpadas dos 55 mil pontos de iluminação por LED e terá que cuidar também da manutenção dos serviços por 13 anos o investimento é de 70 milhões de reais, em contrapartida a empresa terá receita garantida com a cobrança da taxa de iluminação pública segundo a administração, a prefeitura vai economizar 30 milhões de reais por ano com essa PPP e aí não há previsão também na redução no valor da taxa de iluminação pública aqui na cidade mas também a prefeitura diz que não há previsão de aumento de maneira nenhuma vamos lá, em um minuto, Daniel Matos, iluminação, haja luz, porque estava escura a cidade haja luz, né, Paulo, e vamos esperar que ocorra essa troca da iluminação o quanto antes acho que uma das reclamações que a gente escuta pela cidade é a escuridão não só dos bairros mais distantes do centro, mas algumas regiões centrais também quando foi feita essa PPP com toda a pompa, bolsa de valores e tudo criou-se uma grande expectativa que até agora a gente não conseguiu ver em realidade vamos ver se a partir de hoje, com mais essa inauguração, esse lançamento, né da troca de lâmpada, porque tudo na prefeitura agora é motivo de se fazer um evento então vamos aguardar para que se ocorra da melhor e mais rápida maneira possível e que as prioridades sejam levadas em conta também, porque tem muito bairro escuro e se trocar a iluminação com certeza melhora a segurança, melhora a tranquilidade da comunidade que vive nessa região então vamos aguardar e principalmente a manutenção dessas lâmpadas e toda essa troca com o que será feita Ô Ângelo, tem alguma coincidência, sei lá, no Jardim Aeroporto? Eu não me recordo olha, estou nessa área desde os 14 anos de idade eu não me recordo ter visto nada semelhante nada semelhante Do que? Da LED? É, de se fazer tudo para vender imóveis, lotes de um empreendimento Mas é que lá é o bairro mais sustentável do mundo, né? Você mora lá, você é rico, mora lá, é por isso que você está defendendo Você trabalha lá perto, né? Agora o turismo é lá, né? É, não, Maringá, simplesmente, e isso mostra o quanto a administração se voltou para a classe abastada Você despreza, entre aspas, a periferia O que você podia fazer na Alvorada? Mas na Alvorada, o que tem de coisa parada, de coisa feia, de reclamação? Lá tem a UPA Zona Norte Na Zona 7, é complicado Todos os bairros de Maringá têm a sua complicação Mas usar isso para... Natal vai para lá, o Maringá Encantada vai para lá Sabe, fica muito na cara Vocês podem negar a vontade Mas fica muito na cara Essa parceria, essa parceria da Prefeitura Com esse empresário, com esse empreendimento imobiliário É algo que eu vi em detalhes Pretendo contar no meu livro de memórias Em 2017, né? Mas eu achava, eu acreditava Muita gente falou, eu lembro do finado anterior Ângelo, você está sendo enganado Eu falei, estou sendo enganado? Estou percebendo que realmente estou sendo enganado Descobri, por exemplo, essa semana Que a Prefeitura de Maringá A eliminação é um problema Que ela pagava um secretário extraordinário Que não estava na folha de pagamento Então é isso Isso resume tudo A preocupação do pessoal não é atender a sua necessidade De quem mora na vila, de quem mora na periferia Não, é atender a deles A que está mais próxima E estão fazendo isso errado Se fizesse uma coisa bem feita Você nem notaria Santos, em época de campanha eleitoral Paulo, você é candidato a prefeito Você é candidato a prefeito Lá de Manaus Você botaria Agora Depois de muita reclamação Veículos multando Em todas as esquinas de Maringá É o que tem acontecido Você só vê A maquininha, o rapaz fotografando Tudo bem Fez errado, tem que pagar Mas agora, em época de campanha Nem para isso o pessoal não sabe jogar Está entendendo? A intenção deles me parece outra O que envolveu o copo meio cheio Estava escuro Pelo menos agora vai ter iluminação na cidade Era algo muito aguardado A gente falou muito aqui sobre essa parceria Pública e privada E aí, esse negócio de LED É claro que chama muita atenção É melhor do que essas lâmpadas normais Inclusive para o meio ambiente mesmo Agora, realmente, você focar muito Nesse bairro, nesse empreendimento É uma coisa que já está ficando meio escancarado É difícil você falar assim Não, mas ali é porque está tendo Está tendo obras na catedral Está difícil de justificar Tem outras partes da cidade Para demonstrar Talvez ali esteja mais bonito Para melhor Se sair na foto, não sei E se você pegar na zona 7 lá Como o Angelo falou Na vila Esperança Um lado ali também Você fica indignado É escuridão E muita sujeira Então, é claro que eles vão escolher Um ponto da cidade Que está mais bonitinho Que é, pelo menos, uma empresa privada Que toma conta de tudo E é por isso que deve estar bonitinho Então, é por isso Que na foto vai sair melhorzinho Então, talvez seja isso Mas está difícil Todo momento Todo evento Tudo que vai ser publicado Tudo será lá Inclusive o hospital da criança Fica lá do lado Então, vai ser bom E vai ter a delegacia cidadã lá Estão construindo uma delegacia Só para aquela área Vai, Daniel Vamos ali Paulo, só assim Amanhã tem o Super Prefeitura Nos bairros Lá na Vila Vardelina Às 16 horas até 21 Por que não fazer o evento lá à noite, né? Já troca a primeira lâmpada Lá na Vila Vardelina Quem conhece Sabe que lá está bem escuro Por que não fazer lá, né? Já aproveita o Super Prefeitura Nos bairros E troca a primeira lâmpada De LED Lá na Vila Vardelina Onde realmente a gente sabe Que lá sim Precisa Fazer essa troca Vai, vai, Regiane Por favor Minha linha de pensamento Sempre foi essa também De começar pelos bairros Inclusive, fui criticada No comentário Para trás Que eu fiz Em relação a outra cidade aqui Nas trocas das LED Para você que não viu Ela olhou para o de volta Não, não Deixa ela concluir Por favor Não, mas é assim Então, o que a gente vai dizer? Eu vou ler o meu comentário Com o Admir Freitas Que diz que vai ficar Muito linda a cidade Com luz de LED Agora, em relação ao Natal Encantado Eu ouvi do Escabora Um tempo atrás Talvez um mês atrás Que o Natal seria Na Praça Catedral Então, eu entendi Que ficaria pronto, né? Então, agora Como vem esta Já tinha lido também Já tinha ouvido falar Que seria tudo lá no Eurogarden Poxa A gente vai ficar aí Um bom tempo Ainda com obras ali Edvaldo Magro O que estava escuro Vai se iluminar Estou olhando No copo meio cheio Deixa eu entender Por onde exatamente Está começando a iluminação? Que lugar? É na Gastão? Avenida Brasil 150 Jardim Aeroporto É, ali onde o prefeito mora É isso? É onde morava a menina Que foi presidente Da sessão do hospital O prefeito também mora por ali O serviço será Release O serviço será iniciado Às 9 horas da manhã Na Avenida Brasil 150 Jardim Aeroporto É As proximidades provavelmente Onde o prefeito também mora Exatamente Alguma informação Sobre qual que é o cronograma Qual que é a sequência Se são só as arteriais As venidas Depois as arteriais Nenhuma informação Começa o trabalho hoje A empresa está instalada onde Aqui em Maringá Tem alguma informação sobre isso? Onde está a base dela? O que vai ser feito Com aqueles braços? Com aquele equipamento Que vai ser retirado? Alguma informação Sobre isso? Deve ser um volume de material Muito grande Outra coisa Eu quero reclamar Da luz LED Que queimou Tem algum lugar Que eu posso reclamar A partir do momento Que o sistema Já está funcionando? Provavelmente 156 Não A empresa é privada Eu não acredito Que vai ser Um canal Então tem muitas perguntas Ainda que o cidadão Não sabe Como vai avançar Então você que mora Lá no Tarumã Por exemplo Lá no Batel Você não tem a menor ideia Quando vai chegar E se vai chegar Lembrando que essa empresa É a mesma empresa Né Rigon Que tem dado problema No Brasil Eles tem um ano e meio Então pode ser Se vai chegar O prazo é de um ano e meio Para qualquer lugar Porque eles tem um ano e meio Para fazer a troca Dos 55 mil pontos Então lá no Batel Pode chegar daqui 18 meses Lá no finalzinho De 18 meses Vai chegar lá Ou qualquer outro bairro Então vai chegar Apenas na região central Da cidade Então você que está Na periferia Como sempre foi feito Nessa gestão Você mora na periferia Num bairro mais distante Do centro Ponto Você já sabe Que teu caso aí Já está lá No final da fila Não vai chegar Eu acho curioso Isso sabe Porque quando você pega Na região mais central Da cidade Não está tão ruim Muitas áreas Já foram trocadas Tem LED funcionando Em muitas avenidas Da cidade Então você pega Pelo táxi Não está tão bom Mas tem muitas Ah, Manacaru Está com LED Então sim Tinha que privilegiar A periferia da cidade Que realmente Está totalmente abandonada Está muito escura Quando eu falo Da periferia Da cidade É aqueles bairros Um pouco mais distantes Sabe, Rigon Que deveria merecer Esse cuidado Agora há pouco Aqui o O próprio Douglas O Douglas O Daniel falou É respeito a Vardelina Onde vai acontecer Como é o nome Que eles estão dando Agora o negócio Prefeitura nos bairros Mas super Mas super Um troço assim Que vem voando O prefeito chega voando Todas essas coisas Que a gente não entende É enganar O nosso cidadão A gente sempre defendeu Aqui a PPP A gente defendeu A iluminação em LED Mas o formato A forma como é feito isso Ninguém sabe Você que está lá No chat agora Está ouvindo a gente Você não tem a menor ideia Do que vai acontecer Como isso vai ser feito E muito menos a gente aqui Que deveria saber Também não sabe qual